Música Olha o chate sem panturra, cara Olha o tempo que ele convive comigo e não sabe chutar direito Ele não sabe nem qual que é a perna que ele chuta Olha o Didi O Didi é o único canhoto que não deu certo Olha só Música 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 Olha o quanto tempo convivendo comigo e tu não sabe chutar uma bola, cara. Segura, né, boleiro? Se eu fosse me inspirar em ti, eu não ia nem correr, nem sair do lugar. Segura, Didi. Eu corro certo. Eu corro o necessário. Bom, até que tem sentido isso aí que tu fala. Já levantamos até um caneco, né? Agora do meu lado, é óbvio que ia ganhar um título, né, cara? E outra, é o primeiro de muitos, hein? É o primeiro de muitos. Do meu lado, tu vai se acostumar a ganhar título. Ah, segura, né, boleiro? Segura. Mas seguinte, e o professor, o que achou? Ah, o professor é malandro, né? Cara, ele escondeu todo esse tempo aí o jogo, fazer um suspense, tinha que resolver alguma coisa, cara. Mas como o Paulinho sempre falou, isso aí é história antiga, amor antigo, né, cara? É verdade. É muito malandro, professor, mas eu não desconfiei nada de nada, em nenhum momento. Mas foi bem, foi bem. É óbvio que tu não ia desconfiar, né, cara? Não tem talento com futebol e nem com amor, né, cara? Então a gente veio nas duas partes, né? Não entende nada de futebol, não entende nada de relacionamento. Esperar o quê? É óbvio, né? Segura, né, boleiro? Nessa área eu tenho uma vasta experiência. Segura, pô. Didi, Miguel é pra cima de mim. Cara, eu nunca te vi com ninguém, Didi. Olha, eu acho que tu vai até beber, cara. Segura, boleiro. Ô, lá na minha cidade, sabe qual era o apelido? Barraca do Beijo. Segura, né? Barraca do Beijo. Tá bom, né? Só beijava pra dentro, né? Sabe daí? Ó, boleiro, não sei o que tu quer falar. Eu nunca te vi com ninguém desde que a gente se conheceu. Ô, tá com a amnésia? Lembra na primeira temporada da série que a gente morava lá com o professor? Sim. Eu tive uma namorada? Namorada, boleiro? Namorada? Tu conheceu a menina num dia, se apaixonou, no outro dia, supostamente, foi conhecer a família e já voltou com o rabo entre as pernas? Ah, por favor. Olha, tu é ruim pergoso, né? Didi, são coisas da vida, cara. A família dela nunca aceitou. Colocaram na cabeça dela que jogador é baladeiro, jogador só vai pra noite. Aí, fazer o quê, cara? Boleiro, menos, bem menos, aposto que nem o nome dela que pediu, pô. Ah, segura, Didi, segura, cara. Eu sou um cara de princípios, entendeu? Eu não precisei forçar nada. Beijou ela? Boleiro, tu nem beijou ela. É o que eu falei, eu sou um cara de princípios. Tudo no tempo dela, cara. Tudo no tempo dela, mas, infelizmente, não rolou, né, cara? Fazer o quê? Ah, boleiro, olha, dá pra escrever um livro com teus mié, um mistropédia com teus mié. Ah, para, mas só, Didi, até nem só ganho de ti, cara. Eu tenho mais talento, eu faço mais gol e eu já namorei em tu não. Não esquece, não esquece. Ganha de mim isso aí, e no peso ganha de lavada, aí. Não, 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 não. Você é luz, é raios, estrelas e lua. Manhã de sol, meu iã-iã, meu iô-iô. Não, não, professor. Pô, tem que ser melhor, ela merece muito mais que isso. Nossa, a música aqui é perfeita pra ela. Princesa, a musa das minhas poesias. O que você tá fazendo, primão? Fala, primão. Ué, tô arrumando minhas coisas, né? Ué, mas pra quê? Bom, agora que eu já tô com a data do casamento marcada, né, pô, não vou poder ficar morando com vocês aí de favor, né, o resto da vida. Mas vai pra onde? A Shirley me comentou aí que tem um apartamento dela que tá alugado aí, ela vai pedir pros inquilinos saírem, né, que a gente vai morar lá. Entendi. Que é isso, hein? Título, casamento, apartamento, tu entrando nos eixos. Ah, como eu sempre te digo, né, não é força e nem sorte. O vencedor tem que ser persistente no vocabulário da Vitória. Tá, primo, mas onde fica esse apartamento? Ah, primo, eu ainda não sei, mas a gente vai lá falar com o pessoal lá pra ver dos inquilinos lá e... Mas ela me comentou que é perto do bar. Ah, que pena, primo, vou assistir sua falta aqui. Ô, ô, onde é que tu vai, cara? Ô, me dá uma mão aí, cara, tem bastante coisa, né, pra guardar aí, ó. Não, primo, eu tenho que trabalhar, vou me atrasar. Pô, tu vai fazer satisfeito comigo nos meus últimos dias aqui na tua casa. Vou me dar uma ajuda aí, depois eu vou contigo lá no bar. Deu pra ser sentimental agora. Tá, tá, vou te dar uma ajudinha, mas vamos rápido que não vou me atrasar. Isso aí, primo, vamos lá, aqui, ó, tem mais coisa aqui, ó, dá pra pegar aqui, ó. Ah, mas tudo isso? Sim, é, tudo isso, né, tem que levar, tu quer ficar batido depois? Ih, tirando aqui, tem que ser esmalto também com essa camiseta. Ah, para, para! Ah, tô brincando, tô brincando. Exato que eu tô muito feliz, tanto calor. Calma, calma, bolinho, o que houve, homem? Vamos, fera, vamos, fera, vamos, fera. Quer jogar no bicho? Vai jogar no bicho de novo, Paulinho? Uns dias atrás jogou e não ganhou? Calca o sinal de hoje. Calma, calma, eu tive um sonho. Eu sou eu com o casamento do professor, homem. Mas que tem bem o casamento do professor com o jogo do bicho, homem? Calma, quer um sinal, eu quero ver o livro do sonho, fera. Mas, homem, de novo essa história, Paulinho? Calma, 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 vamos, 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 vamos. Tá, 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 entra aqui. Não sei como tu ainda acredita em livro do sonho, velho. É bem a tua cara, né? Olha só. Eu quero entender o significado. Homem, vamos, homem. Não tá, Paulinho, mas que casamento é esse, homem? Ah, mas é que não sabe. Eu casarei com o professor Ceseiro, homem. Sonhei com ele um dia antes do casamento. E eu quero saber o significado, homem. Vê o livro aí. Calma, Paulinho. Deixa eu escutar aqui. Aqui, ó. Vamos, fera, vamos, fera. Vamos, fera. Vamos analisar isso aqui, caralho do céu. Eu falei, eu sabia, eu sabia aqui, homem. Casamento, hein, professor Ceseiro, hein? Tá, mano, o que significa isso aí, homem? Mudança de vida, mudança de plano, hein? O cara, hein? Ah, vou jogar no pombo, hein? Num milhado. Vinte reais na cabeça, cara. Eu sabia, hein? Tá, Paulinho, vou jogar pra ti aqui já. Não muda, cara. Joga aí, joga pra mim, ó. Vinte e trinta e oito, então, fera. Eu sabia, cara. Nossa, credo. Essa vez eu vou tirar o pé da lama, tá? Essa vez, hein? Então tá, bruxa, hein? Tô indo nessa porque eu tenho muita coisa pra fazer, né? Coisa minha, coisa minha. Ó o papai, ó o papai. Tá, ó, ó. Ih, Paulinho, essas coisas é tua aí. Não vai botar a galera em confusão de novo, né? Ah, o pai, ó. Pai Cartinho, o pai é o veneno. E o pai, ó. Então tá, beleza? Tá, Paulinho, valeu. Tá. Essa vez, hein? Quero ver, hein? Vamos ver se essa vez eu vou pagar as contas, né? Tá. Tá louco, cada um que eu me arranjo que tá louco. O que que deu? O que que deu? O que que deu? O que que deu? O que deu? O que deu? Ué, mano, já cansou, valeu? Ah, cara, também? Olha só que ideia, cara. E eu aceitei vir correr. Eu não preciso correr, cara. Segura. A gente tem que manter a forma, né, valeu? Pô. Didi, eu tô em forma, cara. Tu não viu minha explosão de manhã cedo, viu? Outra, meu negócio é fazer gol. É, eu vi, vi a explosão. Se tivesse correndo até agora eu não tinha alcançado ainda. Ah, sai daí, Didi. Eu te dei vantagem, te dei vantagem pra tu achar que tava bem. Ah, sim, boleiro. A gente tem que manter a forma, pô. Qualquer hora pode aparecer um time aí, pô. Não, não. Tá certo. Tem razão. Qualquer hora mesmo aí pode aparecer um clube aí devido ao meu talento, né? Mas outra, tem que malhar as outras panturrilhas, né, cara? Daqui a pouco elas vão desaparecer. Quer dizer, nem tem nada aí, né? Por favor, boleiro. Eu tô fazendo isso por ti, né? Se aparecer algum time, eles nesse tamanhão todo não vão querer te levar. Nem pra gandula vai servir. Tá bom, tá bom. Tá, e se eles estiverem precisando de uma trave, eles vão te levar, né? Porque tu é igual uma trave, né? Ficar parado, não sai do lugar, né? Tá, segura, né, boleiro? Para com essas inveja. Que inveja? Mas seguinte, seguinte. Que tal a gente fazer um trato? Tá, Didi, mas que trato é esse aí? Não, assim, boleiro. Se um time vier e querer levar só um de nós, a gente fala pros caras que só vai jogar pra eles se o outro puder ir junto. Hein? Bom, Didi. Você tá querendo se aproveitar da minha habilidade, né? Por favor, boleiro. Ei, já não basta eu ter te dado um título de presente, agora tu quer ir junto na barca? Título de presente, boleiro. Até parece que ganhou sozinho os jogos. Ah, tá, 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 Didi. Não, a gente é parceiro. Não sei qual time vai aceitar essa condição, entendeu? Vai contratar um 10 habilidoso diferenciado e levar um sem panturra junto, né? Mas só que apesar de todo o meu talento, né? Toda a minha habilidade, aí vai compensar. Ah, boleiro. Sabe, às vezes eu acho que tu devia ser comediante, fazer show, stand-up por aí. Só tu acredita nas tuas mentiras mesmo. Sabe que show é comigo mesmo, né? Ô, Didi. Mas sabe que não é uma má ideia fazer comédia, cara? Que é a palhaçada que eu faço dentro de campo, hein? Por favor, né, boleiro. Tá, tá. Trato feito, então? Tá, trato feito, trato feito. Beleza, beleza. Então, vamos, vamos. Isso. Aí, ó. Tá. Tá, isso aí eu nunca tinha visto, mas beleza. Tá, vamos correr mais um pouco e depois vamos lá pro bar, tomar um danone descansado, beleza? Tá, tá. Vai indo que eu já vou. Mas vem junto. Vai, vai. Eu vou ir junto. Vai, vai, vai. Correr, né? Esse negócio é correr. Já viu o Zidane correr? Já viu os caras brindosos correr? Ah, sai daí. Não adianta. Vou ter que fazer isso. Tá na hora, não é, gente? Fala, chefe. Tá viajando, hein? Fala, hein? Fala, professor. Cara, nada não. Pensando um pouco na vida, né? Sabe como é que é? Pensar na vida, pensar em si, todo mal que porventura não pensar, reflete na nossa alma. Tá, professor. E tu por aqui hoje, né? Pois é. Tava arrumando minhas coisas lá. Tô meio cansado. Resolvi vir aqui dar uma relaxada, né? Viveu mágo, hein? Pra já, professor. Mas cansado do quê? Ah, tu sabe, né? Arrumando minhas coisas lá e tal. Campeão. Noivo. Vida nova, né? Tava na hora já, né? É, Luiz. Também tô meio cansado. Nem espera muito de mim hoje. Não, amigo. Pra ficar bem tranquilo. Até eu tô cansado de estar aqui. O bar não tem movimento, né? Então o senhor vai casar, então. Pois é, né? Pô, tu já tava na hora, né? Quer dizer, tu já tava passando da hora já, né? Da hora e do peso, né? Como é que é? Não, não. Tô zoando, né, primo? Tô zoando. Ô, Didi. Só aquela corridinha ali já tô até mais magro, hein? Para, né, voleiro? Eu não consigo nem subir a escada direito. Por favor, piquezinho aqui, ó. Ah, sai daí. Tu tem inveja da minha pantoca, ó. Que inveja da pantoca, moleque. Por favor, eu tenho bem mais fôlego que tu. Tá, 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 tá. Tá, me paga o getorei de hoje. Ah, eu de novo? Claro, sempre. Pô da hora. É, pessoal, beleza. O Daniel tá cansado e feliz de que importa é isso, né? Uhum. Então eu tô amável pra refrescar aí, não adianta. Fala, Winnie. Oi, então. Oi, professor. Oi, moleque. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, DJ. Oi, DJ. Oi, DJ. Oi, o DJ. Oi, o DJ. Professor, e agora o DJ. Vai ficar essa vida na coleira aí. o professor estava todo apaixonadinho lá e aí esse bocô e tudo mais aconteceu uma coisa de vocês parece meio cansado de treinar treinar eu não preciso de treino na cara já viu o romário treinar então eu tenho qualidade que nem o romário não precisa treinar o negócio não eu falei vai que um time aparece aí a gente tem que tá pronto tem que ter esperança que o time vai bater na porta e tem que estar treinado né pô não não onde tem razão tem que estar preparado sempre tem que ativar é treinar que vocês precisam mesmo na verdade ele quer marcar esses treinos ele fica me olhando né para tentar fazer igual ah mas quem sabe vai aparecer um time aí aí que joga um pouquinho do meu nível né tá bom não muda um cara eu vou ter que ir lá que eu tenho que arrumar umas coisas ainda arrumar o que vai pra lua de mel antes de casar capaz né de ver na boa agora você sabe eu tô noivo vou morar junto com a chile ela tem um apartamento só que tá alugado né a gente tem que ir lá falar com os inquilinos e tal mas assim ó pelo cara me falou é aqui perto do bar que é esse o mesmo rápido rasteiro aí não perde tempo seguinte até novo agora professor a vontade de uma calma festa para inaugurar né o o oi e fala é inversa cruzada pode achar que dessa vez o pai traz um dono diferenciado nem de ideia agora sou um cara diferente sou um cara sério a cara sério o presidente também era assim acho que ele fez de gato sapato agora arrumou outro tombo não é que é paulinho não calma Ei, 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 ei! Nada de bagunça do meu bar, prisada. Pô, momento de festejar, ganhar um campeonato, pressou pra casar, felicidade, né, pô? Nada de briga. Tipo, é, prisada. Sabe como é que é? Prisada, já que tá todo mundo reunido aqui, tenho que comunicar e fazer pra vocês. Não é fácil, mas decidi e vou vender o bar. Como assim, mas vendeu o bar, cara? Cara, a gente conversou o dinheiro do Chiton, ganhamos o campeonato, a gente falou que a gente ia se ajudar aí pra fazer alguma coisa, cara. Tu não pode vender, cara, não é que a gente vai se controlar, viu? Não, moleque, o Guarque vai continuar aqui, só vai ser outro dono. Não achei outro cara pra comprar ainda, mas assim que eu achar, eu vou entregar. Ô, tu dou, meu querido, caducou minha dívida então, Fiará. Ah, mas o Guarque vai sair, rapaz. Vai trocar a dívida tua comigo pelo novo dono. Vai pagar por ele, não comigo mais. Tá, Luizinho, e eu? Vou ficar sem emprego? Bah, menino, aí depende do novo dono, não é mais comigo, cara, não posso fazer nada. Pô, Luizinho, é uma pena, cara, mas se vai ser bom pra ti, tem meu apoio. Ô, Luizinho, eu também, tem todo meu apoio. Se até as estações mudam, precisamos mudar nossos pensamentos que nos fazem florescer. Pô, fera, antes tu vender o barco, o fera é o meu jogo do bicho, meu, que hoje eu acho que o pai ganhou, meu. Bah, tá louco? Eu venho sonhando com esse número, cara, joga direto, 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 direto. Confere aí, não desiste mesmo, né? Confere, confere com o pai, confere com o pai. Jogou umas 100 vezes. Não, todo dia vem jogar, cara. Sim, sonha em vir jogar. É, é, sonha em vir jogar. Eu acredito em suas coisas, eu não acredito em suas coisas, não acredito em suas coisas. Bolinho, Bolinho! Tô segurando a cabeça, cara. Zero, dois, três, oito, cara. Olha aqui, cara, tu ganhou uma bolada de dinheiro, Bolinho! Bolinho! Bolinho, Bolinho, Bolinho! Beleza, eu não me enxerga essa galera! Bolinho, bolinho, bolinho! Bolinho, bolinho! Bolinho, bolinho! Não me enxerga isso, rola, mande uma bolinha! Bolinho, bolinho! Bolinho! Fator rico, bolinho. Caramba! Cadê da mão? Onde que é tá minha hands do? Cadê da minha hands do? Parou. E outra Luqueza, outra, não precisa ir atrás de comprador, o pai vai comprar um bar Olha isso, Luqueza! Paulinho, mas tem certeza que comprar um bar, cara? Claro, fenômeno, sempre quis um bar só pra mim, toma meus danone Todo dia um peso nas costas, cara, não vou mais atrás de comprador O bar é teu, Paulinho! Calma a fera aqui, agora tem que resolver o negócio CREDA! Agora sim, papai! Não, não, é outra coisa aqui, ó Oh, 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 oh Se foi minha dívida, as credas E outra Marizada Danone por minha por... Ooooooh Paulinho, 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 Paulinho Salve Miguel, que que é isso, Leguelé? Salve Miguel, Salve Miguel, que que é isso, Leguelé? É o que, papai? Oi, baixa bola, Juvenil E deixado o teu caô, hã Joga-se aonde, hein? Respeito que pôde chegar aonde... A última...